E aí galera, tudo beleza? Tô aqui pra contar uma história bem interessante sobre o Galaxy J5 Pro Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo aqui sobre ele no canal O unboxing, as primeiras impressões Também fiz um vídeo contando a minha história de quando eu saí pra comprar o dispositivo pra trazer aqui pro canal Agora eu tô com uma outra história muito mais interessante pra vocês Pra contar a vocês sobre o aparelho Eu sei que muita gente tem receio de quando vai comprar um dispositivo Fico imaginando, será que se o aparelho cair ele vai resistir? Cara, eu tomei a liberdade de fazer esse teste pra vocês Eu joguei o Galaxy J5 Pro na água Pra saber se ele resistiria Olha, o aparelho dedicado, totalmente dedicado pra fazer vídeos testes aqui no canal só pra vocês Então, mais do que nunca o vídeo merece um super like, né? Então já vai largando aí porque senão eu não vou contar o resto Brincadeira pessoal, então vamos lá Ó, o aparelho tá aqui, ó, todo desligadinho Já tem mais de 5 dias que eu fiz esse teste, inclusive Então eu posso contar com toda a veracidade que se o aparelho resistiu ou não Eu vou passar o vídeo de quando eu joguei, porque eu gravei o momento claro, né? Eu tava com a Ligia Catierre, que vocês já viram algumas vezes aqui em alguns vídeos aqui no canal Então, ela tava gravando na hora Roda o vídeo aí, já já eu volto pra comentar sobre isso E aí 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 Pois é, vocês viram aí que eu joguei o aparelho mesmo pra testar Só pra trazer essa informação pra vocês E então Logo depois que eu tirei o aparelho da água, né? Porque foi um Eu joguei rapidamente Não Aquela coisa de surto, né? Que o aparelho caiu, você tira rapidamente Eu não precisava deixar o aparelho lá Por alguns minutos Só pra ver até quando ele iria resistir Não, isso não é necessário, né? Geralmente quando o aparelho cai na água Em um caso eventual É rápido ali Você tira rapidamente da água Vai pro secador Coloca ele num Arroz, né? Pra absorver o líquido do dispositivo Eu não fiz nada disso Apenas Passei o secador rapidamente, né? Nas entradas dele, né? Entrada USB Entrada de fone de ouvido Mas ainda assim Ele não deu sinal de vida imediatamente Porque também tava completamente descarregado Vocês podem ver através do vídeo aí Que tinha apenas 1% de bateria Eu vacilei Era pra deixar o aparelho completamente carregado Aí depois de algumas horas Que eu coloquei ele pra recarregar Ele deu sinal de vida No carregador Carregador original inclusive Da própria Samsung Deu sinal de vida Ele ligou Depois que ele recarregou completamente Aí eu acionei o aparelho Eu tirei da tomada Liguei ele E tava tudo funcionando perfeitamente Outro detalhe também É que quando eu tirei da água Até o botão aqui de desligar Não tava funcionando Eu tava pressionando Várias vezes Não tava nem bloqueando a tela Vocês podem perceber através do vídeo E basicamente foi isso Alguns bugs inicialmente Depois de algumas horas Que eu acredito que a água Deveria ter secado completamente Em todas as entradas aqui Foi que ele veio dar sinal de vida Hoje Segunda-feira Praticamente né Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo Mas tô publicando na segunda-feira E posso dizer pra vocês Que o aparelho tá funcionando perfeitamente Até agora Todas as teclas Todos os aplicativos Funcionam perfeitamente Bloqueando Bloqueando E desbloqueando O sensor de pressão digitais Cadê? Aí Funcionando Câmera Tudo funcionando Tudo funcionando perfeitamente Olha só A imagem aí tá Pouco ruim Mas Tá válido Eu testei aqui Fiz todos os testes Reproduzi áudio também E tava funcionando Tava não Tá funcionando perfeitamente Eu vou reproduzir aqui De novo pra vocês verem O alto-falante Inclusive ficou com a mesma qualidade Que tinha antes Que é um alto-falante Até bem Bem bacana E aí vocês podem ver Ó Tranquilo Funcionando perfeitamente E É isso pessoal Eu queria contar essa história pra vocês Trouxe o aparelho aqui Fiz a compra desse aparelho Fiz vários testes Porque como é meu Eu posso fazer o teste Se eu recebesse De emprestado da Samsung Eu não poderia fazer esses testes Então eu tô Eu comprei o dispositivo Fiz esses testes Trouxe aqui pro canal Eu acho que merece Esse like aí Pra que mais pessoas Possam ver esse vídeo E ter essa informação Porque tem muitos casos De aparelhos Que caem na água E não funcionam Tem que fazer a desoxidação Nas assistências técnicas Nesse caso aí Só foi esse procedimento Tirei ele rapidamente da água Passei o secador rapidamente Não liguei ele imediatamente Só liguei depois de algumas horas Que eu coloquei no carregador Aparentemente Voltou a funcionar tudo perfeitamente E é o que eu tô mostrando agora Neste vídeo Então pessoal Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like favorita E até a próxima Tchau